Antes do vídeo começar, não leve nenhum meme a sério, esse vídeo é apenas para entreter você, crédito pelos memes aí na descrição do vídeo, é o nome das músicas também. É isso, falou, fui e bebe bastante água. No ranking de memes, quem ficou em primeiro foi a Nandika, então um grande salve para você e um grande salve ao nosso top 10. E a todo mundo que fizeram os memes, vocês são incríveis. Você vai morrer. Antes do Natal. Morreu! Achou que eu tinha morrido, não foi? Morreu! Estimamos a fome. Outra vez, salsa e picante. Outra vez, salsa e picante. Agora, eu vou morar! 50 paquetes de Doritos! 50 paquetes de Doritos! Bubu se os comiu, e não os compatiu, se muriu! 60 paquetes de Doritos! 80 paquetes de Doritos! E agora, eu odeio todos vocês! Agora, é tudo meu seu coração! O que é isso? Música Show me something tough, show me something monstrous, something I can't overcome. I have been doing Scary Game Let's Plays for over 10 years. You think that a little bit of steam is going to get in my way, is going to get a reaction out of me. Do you know how many other jump scares I have faced in my time of being a YouTuber? You think, oh, you think your little steam joke is going to get me? Huh? I am dead inside. And if you think you're going to come into my video and make me jump from that bull****, you got another thing coming to you. Okay, have a nice day. Okay, thank you. I am dead inside. Música I have two sides. Romanian ... ... ... ... ... Você, pra meu amor, vai vir pra mim Legalize nuclear bombs Melody I am your destiny, your secret fantasy Melody I am your melody, your keys in me Oh, 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 oh Melodi Melody 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 Eu sou o que você quer Eu sou o que você adorou Eu sou o que você quer E você vai voltar para o mundo E mais, 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 mais E mais, mais e mais E mais lies Sabe a pêpetição Sabe a pêpetição I don't know what I'm gonna do I just know that I'm gonna love with you Swamp of love Swamp of love Living in a swamp of love I fell down from above Whisper now I can see I can see This is where I wanna be And it's time for me to be To be Living in sweet ecstasy Ecstasy And it's time for me to be free Swamp of love Swamp of love Swamp of love A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri